Bom dia a todos os senhores e senhoras público, imprensos e internautas quarta sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Baruri realizada em 18 de dezembro de 2018 solicita ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores vereador Alain Miranda vereador Barrão, vereador Toninho Furlan, vereador Cascata vereador Fabião, vereador Fabinho do Imperial, vereador Chico Vilela, vereador Jânio Gonçalves vereador Zé de Melo, vereador Zé Baiano, vereador Robertinho vereador Luiz Supermercado Silva vereador Luizinho do Camargo vereador Neto Amorim vereador Rafa Gente da Gente vereador Reinaldo Campos, vereador Rodrigo Rodrigues, vereador Carlinho do Açougue, vereador Sérgio Baganha presente, vereador Silvio Macedo e vereador Wilson Zufa Havendo número legal esta presidência invocando a proteção de Deus em inspirar os ditos princípios da democracia, da justiça e do direito declaro aberta a presente sessão extraordinária solicito aos senhores vereadores que se mantenham em pé para observância de um minuto de silêncio devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso um minuto de silêncio e um minuto de silêncio convido o vereador Reinaldo Campos para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada conforme a resolução 4-2010 bom dia a todos a palavra de Deus aos filipenses capítulo 4 e versículo de número 6 não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças palavra do nosso Deus obrigado presidente solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria constante desta sessão extraordinária projeto de lei número 87-2018 que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no vigente orçamento Rubens Furlan prefeito do município de Barueri usando as atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou ele sanciona e promulga a seguinte lei artigo 1 verifica a Secretaria de Finanças autorizada a proceder a abertura no orçamento do exercício de 2018 de um crédito adicional especial no montante de 2.368.300 reais observada a seguinte classificação Fundação Institucional de Educação de Barueri Superintendência e Assessoria FIEB obrigações tributárias e contributivas 400 reais ensino fundamental Maria Theodora INSS obrigações patronais 575 mil reais gestão educacional e supervisão escolar ITB outros serviços terceiro pessoa jurídica 322 mil 900 reais equipamento e material permanente 1 milhão e 200 mil reais ensino médio e profissional ITB vencimentos e vantagens fixas 270 mil reais totalizando 2.368.300 reais artigo 2 o crédito adicional especial de que trata o artigo anterior correrá por conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias Fundação Institucional de Educação de Barueri outros serviços terceiro pessoa pessoa física 400 reais outros serviços terceiro pessoa jurídica 1 milhão e 380 mil reais sentenças judiciais 100 mil reais gestão educacional e supervisão escolar Maria Theodora outros serviços terceiro pessoa jurídica 92 mil e 900 reais ensino fundamental Maria Theodora outros serviços terceiro pessoa jurídica 575 mil reais ensino superior FIEB outros serviços terceiro pessoa jurídica 50 mil reais gestão educacional e supervisão escolar ITB obrigações patronais 170 mil reais totalizando 2.368.300 reais artigo 3 a Secretaria de Finanças fica autorizada a proceder a anulação ou suplementação de crédito adicional de que trata o artigo 1 caso necessário artigo 4 essa lei entra em vigor na data de sua publicação Prefeitura Municipal de Barueri Rubens Furlan Prefeito Municipal Coloco em discussão coloco em segunda discussão o projeto de lei número 87 barra 2018 de autoria do prefeito Rubens Furlan que ele expõe sobre abertura de crédito tradicional especial no vigente orçamento em discussão não havendo vereadores que queiram discutir o projeto em votação a votação é simbólica com a maioria simples senhores vereadores forem favoráveis permaneçam como estão os contrários queiram se manifestar aprovado em segunda discussão e votação a secretaria legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar promulgar e publicar esgotadas matérias sujeita a deliberação pelo plenário objeto desta sessão esta presidência declara encerrada a presente sessão extraordinária convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 5 de fevereiro de 2019 terça-feira às 9 horas e 30 minutos a próxima sessão e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri